Eu vou louvar para vocês confiar, passar para a Isa e assim que a Isa terminar a ministração, eu vou voltar para a gente adorar mais, mais, vamos cantar, descansa, tem muita música ainda né, tem muita música, eu mandei 16 Eu volto viu, eu vou voltar em nome de Jesus, ai gente a presença de Deus é maravilhosa, eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas que seja transbordada aí na sua casa agora a presença de Deus, do Espírito Santo e que possamos nos render diante Dele, é por Ele, é Ele que tem que ser glorificado aqui, não o homem não, é Deus, é por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Vamos de preciso confiar? Aleluia, glória a Deus Aleluia, aleluia Ele te chamou de filho, Ele é o seu pai, Ele cuida de você, aleluia Preciso confiar, nas palavras do Mestre, Ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui, pode ser eu Tão triste um homem que confia em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço Não vou ouvir, não vou ouvir suas palavras e confiar nelas Expulsarei o mal com a minha fé, caminharei sobre as palavras que dizer Se eu confiar nelas do Salvador, não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho, quem me chamou de filho, foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte, triunfou Foi ele quem me chamou, foi ele quem me chamou Se eu confiar, nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho, foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte, triunfou Foi ele quem me chamou Foi ele quem te chamou, ele quem te chamou Creia, creia, creia Aleluia Tão triste um homem que confia em seus próprios braços Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas Eu expulsarei o mal com a minha fé Caminharei sobre as palavras que disser Se eu confiar nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu Quem me chamou, quem me chamou Quem me chamou de filho, foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte, triunfou Foi ele quem me chamou, foi ele quem me chamou Foi ele quem me chamou, se eu confiar Não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Foram só palavras, não me definiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho, foi o Criador Quem disse que eu podia ir sobre a morte, triunfou Foi ele quem me chamou, foi ele quem te chamou Foi ele quem te chamou, foi ele quem te chamou Ele te escolheu Ele te escolheu, ele te escolheu Ele te escolheu, foi ele quem te chamou Ele te escolheu, foi ele quem te chamou Aleluia Glória a Deus, aleluia Eita Glória Eita Glória Pra mim é muito especial este momento Eu acho que é um momento que não pode faltar Louvor é muito bom, mas ouvir a palavra Se alimentar da palavra Ai, é melhor ainda Porque sem a palavra, não valeria Né? Ai gente, não estou emocionada Meu Jesus Gente, vou chamar ela Pode já, não já?